Meu pai era um cara espetacular, né? Sem dúvida nenhuma. Um comediante fora do comum. Eu costumo dizer sem banca nenhuma. Vocês podem achar que eu sou uma pessoa pretenciosa, mas não é. Meu pai, vamos de uma hora do mundo, né? Do mundo. Dentro do que ele fez, ninguém fez igual, né? Ele nasceu no Brasil, um país de uma língua que não abrange, né? E ficou muito conhecido aqui, mas se você observar na obra dele, eu colocaria entre os dez maiores comediantes do mundo. Eu diria menos do que isso. Eu acho que até você dilatou um pouco. Eu sou suspeito que eu era amigo do seu pai, mas eu vou dizer. Para mim, ele era o maior do mundo. Porque a escola que eu fiz foi Stanislavski. O que Stanislavski dizia? Que o que existe de mais difícil é a construção do personagem. Todos os personagens que seu pai fazia, eu não identificava como Chico. Era uma outra coisa, era uma outra pessoa. Ninguém consegue fazer isso.